O Corpo de Bombeiros Militar, com apoio de voluntários, está combatendo, desde o início da noite desta quarta-feira, 25 de setembro, um incêndio em uma região de mata nas imediações do bairro Paraty 2000, em Açú. O fogo tem se espalhado com rapidez pelas laterais da BR-304. Condutores de veículos que trafegam pelo local precisam redobrar os cuidados, uma vez que as chamas e a fumaça dificultam a visibilidade no trecho. Ainda não se sabe o que teria ocasionado o fogo. Um caminhão-pipa foi utilizado para auxiliar os soldados. O Corpo de Bombeiros reforça ou alerta a população para que evite práticas que possam resultar em incêndios, principalmente nessa época do ano em que o clima quente, aliado a outros fatores, tende a originar queimadas, trazendo efeitos devastadores. Com.br, você por dentro da notícia.